Fala galera, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreira, estamos de volta aqui com mais um episódio aqui da nossa saga com Valencia, Valencia hoje que enfrenta o Leganês aí pela La Liga, Valencia aí que precisa aí manter o, vamos ver a classificação aqui, precisando vencer aí para chegar ali mais próximo do todo poderoso Barcelona, Barcelona que vem tropeçando aí, tem 3 derrotas, 2 empates, nós temos 3 empates e 3 derrotas, precisamos vencer aqui para a gente temporariamente assumir a liderança e torcer com o tropeço do Barcelona, estamos na vigésima rodada, vamos jogar agora a vigésima primeira, vai estar chegando no final aí, Campeonato Espanhol aqui com 20 equipes, então são 38 rodadas, faltando 18 rodadas, contando com essa que a gente vai jogar, e vai ser um jogo bem complicado né, a gente precisando vencer aí, Valencia pega o Leganês, o Atlético de Madrid vai pegar o Sevilla, e vamos ver o próximo do Barcelona, olha só galera, olha que interessante, clássico Real Madrid e Barcelona, pode dar bom hein, podemos assumir a liderança do Campeonato Espanhol, olha só que interessante, não tinha visto esse confronto do Barcelona, vai ser bem interessante, o Real Madrid vai jogar em casa, o time do Real Madrid está bem montado, está bem estruturado agora, começou a engrenar as vitórias, o time do Barcelona está entrando em decadência em começar a perder alguns jogos, é a nossa chance de decolar aí, vamos para a previsão de jogo, mas nada vale, nada disso vale se a gente não fizer o nosso papel né galera, então a gente tem que fazer, por merecer, assumir essa liderança aí, Javier Aguirre é o treinador do Leganês, Eduardo Pietro Iglesias, é o árbitro da partida, apitou 14 jogos, 50 cartões amarelos, muito exigente o juiz, 3 cartões e meio de média, vamos aqui escolher a nossa equipe, vamos ver o que a gente tem já preparado, vamos jogar aí com o que temos de melhor, vamos buscar essa La Liga para a gente aí hein galera, vamos buscar a La Liga para a gente, a gente vai tentar mesmo chegar, chegar essa vitória aí, o time está bem entrosado, o Rodrigo e o Gamero uma parceria boa, o Condômbio e o Paris também, o Soler mais o Florenzi, estão formando uma boa parceria aqui entre os dois aqui, então está começando a engrenar, o Diacabi hoje vai fazer a dupla de zaga com o Garay, e o nosso veterano Gaia na lateral esquerda ali, dominando todas as ações ali, o Gabriel Paulista continua contundindo ainda, vamos enviar a nossa equipe, as equipes estão aquecendo, esperando aí começar o jogo, então a gente tem que preparar aí para vencer essa partida aí, as partidas aí, a gente vai estar fazendo um pouquinho diferente, viu galera, a gente não vai estar fazendo mais jogo completo, devido ao problema do aplicativo que a gente usa para gravar aqui, ele não está tendo um respaldo que a gente precisa aqui, então eu vou estar usando só o prolongado com esse aí, ele não está suportando a quantidade de giga que é gerado no jogo, pela qualidade que a gente usa para gravar a partida. Vamos lá para a escalação, a escalação da equipe já está montada, o time do Valencia está escalado com o Silêncio no gol, o Florenzi, Garay, Diakabi, Gaia, James, Rodrigues, Condômbia, Dani Parejo, Carlos Soller, Kevin Gameiro e Rodrigo no comando de ataque. Rodrigo aí que tem uma média de gol muito grande aí, praticamente, deixa eu ver se ele é o artilheiro da La Liga mesmo, aqui tem 21 gols, é o artilheiro aí, está brigando pela artilharia aí do Campeonato Espanhol. Olha aqui a equipe do Leganês está escalada com o Coelhar, o Bustiza, o Naibustiza, O Meru, Aluaz, Silva, Roque, Roque Mesa, Navarro, Rubens, Pérez, Erasmo, Rodrigues e Carrilho. O time do Leganês está preparado aí? Vamos colocar, espero mais uma vitória sobre esse jogo, claro, vamos aqui de assertivo, acredito que vocês façam a diferença, assertivo acredito em vocês, assertivo para o ataque, vamos terminar a conversa aqui, definições do adversário, nosso auxiliar aqui preparou algumas ponderações aqui, vamos ver o que ele está pedindo aqui, é a marcação no Rodrigues, no Navarro e no Rubens Pérez, e no Roque Mesa ali, que é o cara que sai lá de trás com a irmã na jogada ali, nós vamos ficar bem atentos ao Carrilho aí, que é um atacante veloz aí, vamos ver como é que é os atributos dele de velocidade, a velocidade dele em 12 na aceleração dele é ruim, mas o cabeceamento dele é muito bom, jogador de 1,91m, é um jogador alto aí, a técnica boa, é um passo bom, o primeiro toque, é um jogador interessante aí, que a gente tem que se preocupar aí, vamos direto para o túnel, preparação aqui, vamos deixar o nosso adjunto para responder essas questões aí, equipes entrando em campo, preparação aqui, vamos dar uma pausinha, como sempre, vamos só confirmar aqui, deslocamento prolongado, velocidade normal, câmera invertida não, e é isso aí, vamos para o jogo, rola a bola, Condomir já trabalha com o Diakabi, Diakabi já vai procurando o melhor passo, achou Dani Parejo no meio, já vem o time do Valência aqui já no campo de ataque, que bola enfiada para Kevin Gameiro, Gameiro tocou para a Sonder, Dani Parejo, já vem o time do Valência para cima, Condomir, Dani Parejo já vira o jogo, James Rodríguez vai desarmando, só para a bola para o Gaia, devolve para o Condomir, Condomir vem carregando a bola, já está dentro da grande área, vai fazer o toque, vai tentar o cruzamento, Kevin Gameiro, Coelhar faz a defesa, faz a defesa ali, o goleirão do Leganês, já no comecinho do jogo, é pressão do Valência para cima do Leganês, buscando aí a liderança da La Liga, o time do Valência aí, precisando do resultado aí, para assumir temporariamente, a liderança torcer para o Barcelona tropecar, contra o time do Real Madrid, o Diacabi acaba de tomar cartão amarelo, amarelo para o Diacabi, vamos aqui, só mudar aqui, lateral para o time do Leganês, perigoso aí, Carrilho, colocou a bola para Silva, colocou de novo para Rubens Pérez, bateu, travado, sofreu o Rodrigues, silêncio aí, faz a defesa, defesaça ali do goleiro do Valência, perigoso o time do Leganês, Roque Mesa vai fazer o cruzamento, de novo, tira dali com o Dombia, Silva fica com a sobra, vai devolver, roubada do Carlos Soler, pode sair o contra-ataque agora do time do Valência, partiu o Carlos Soler na velocidade, vem a marcação em cima ali, já toma a bola dele, o Silva, não deu continuidade na jogada ali, o Carlos Soler, time do Valência, trabalhando ali, tentando ali, pressão em cima do Leganês, a barra de pressão ali, está totalmente ali, a favor do Valência, olha aí, tem ali, canto, vamos chegar aí, vamos tentar buscar, esse resultado aí, 18 minutos, vamos chegar a 20 minutos do primeiro tempo, 0x0 no placar, tento o Valência de todo jeito aí, procurar o resultado, olha aí, Roque Mesa está com a nota excelente ali, está jogando muito bem ali, acho que precisamos aqui, dar só uma seguradinha nele ali, vamos ver aqui, Roque Mesa aqui, vamos lá, a entrada mais dura aqui, um design mais duro nele ali, confirmar ali a instrução, olha aí, lateral para o time do Leganês, o Leganês está com muita aposta de bola aí, olha aí, Arazo, é o time do Leganês, jogando fora de casa, vai pressionando, Valência precisa da vitória ali, já passou o primeiro Silva, vai chegar dentro da grande área, olha o perigo do Leganês, vai fazer o cruzamento de novo, tira dali, Navarro cabeceira por cima do gol, vai chegando o time do Leganês aí, perigoso, e o Silva ali, vamos já fazer uma marcação do Silva ali, uma marcação mais apertada, o Silva, aqui não é o pé mais fraco, não, aqui o Silva, rapaz, não é que não, estou marcando errado aqui, cadê o Silva aqui, o Tisa, a primeira Silva, a marcação apertada, e colocar o pé mais fraco, e a mesma coisa para o lateral esquerdo ali, mais fraco ali, confirmar as ordens ali, olha aí, 31 minutos do primeiro tempo, o Mark Navarro acabou de tomar a cartão amarelo, o Silva está com nota 7.0 ali, nosso time ali está com as notas meio ruim, James Rodrigues, o Rodrigo, fizemos melhor aí, a Biera Osmo toma a cartão amarelo, ela começou a bater o time do, do Leganês, 53% de posse de bola para a equipe do Valência, aí Dani Parejo, lança os perigosos para ele aí, 40 minutos do primeiro tempo, vai finalizar o primeiro tempo aí, pode ser perigoso aí, finalzinho de primeiro tempo aí, temos que ter mais atenção da equipe aí, olha, canta aí, tira, só, sem lance perigoso, vai terminar o primeiro tempo, olha aí, Florenzi, lança a bola, tira da linha defesa do Leganês, tocou para Florenzi de novo, Dani Parejo, tocou para Condômbia, Condômbia para Dani Parejo, vai fazer o toque, achou muito bem James Rodrigues, levou James Rodrigues, pintou o primeiro, bateu o pé, pega o goleiro Coelhar, escanteio para o time do Valência, pode ser perigoso aí, esse escanteio no finalzinho do primeiro tempo, Florenzi, vai fazer o cruzamento de novo, tira dali Coelhar com ela, fica tranquilo, vai terminar o primeiro tempo, final de primeiro tempo aí, arremates a baliza, foram 5 contra 1, 52% de posse de bola, mas está uma posse de bola meia mentirosa essa do Valência aí, olha, para vocês verem, quem é o melhor jogador nosso em campo é o Silêncio, então nós não temos, temos muita efetividade, no que está acontecendo aí, vamos aqui, um pouco agressivo aqui, olha, Estolando está satisfeito com essa equipe aqui, um tom agressivo aqui, para ver se muda as coisas aqui no segundo tempo, olha aí, olha a bola do time do Leganês, olha aqui, Mesa vai trabalhando, olha o Memo, Estiza, vai ser pressionado ali, o Memo, vai ser pressionado, devolve a bola para o goleiro, o goleirão vai lá, tenta o lançamento aqui, achou muito bem o Alzaia, o time do Valência precisa ali, olha, nossa dupla de ataque, está péssima as notas ali, precisamos mudar alguma coisa ali, e aí vem o time do Leganês, tiro de meta cobrado pelo goleirão Coelhar, já cabe, já cabeceia de lado para James Rodrigues, pode achar o melhor passo ali, achou Dani Parirro, Dani Parirro lançamento para o Rodrigo, Rodrigo já vai chegando dentro da grande área, já passou ali desarmado, sobrou com o Gaia, cruzamento para o Glamero, tira da linha defesa, Florenzi, já chegou na linha de fundo, cruzamento, Soler, fica com a sobra, Dani Parirro, vai trabalhando a bola, time do Valência, toca curto para Florenzi, vem Dani Parirro, volta de novo para Florenzi, vai trabalhando de pé em pé, devolve para Parirro de novo, e o Parirro vai buscando a melhor opção, volta para Condômbia, Condômbia vai buscando o melhor passo, Dani Parirro, buscando, vai abrindo espaço, ele abre espaço, que passe para o Glamero, Rodrigo bateu, travado, o Rubens Pérez tira dali, contra-ataque do Leganês, que não se forma, seis minutos, vamos chegando ali, a sete minutos do segundo tempo, e nada de mudar a situação do jogo, James Rodrigues ali, eu já vou estar pensando ali, em mudar ele, chegar a dez aí, eu vou fazer a mudança aí, vamos tirar o James Rodrigues ali, não está bem o James Rodrigues, James Rodrigues aqui, cadê o Gonçalo Guedes, Gonçalo Guedes aqui, no lugar do James Rodrigues, nosso ataque ali, não está bem, o Max Gomes ali, já entra o Max Gomes, no lugar do Glamero, ou no lugar do Rodrigo, vamos segurar, Carlos Soler também, não está bem, eu vou colocar aqui, o Coqueline, mas o Paris Rio Condômbia, está com a nota, acima deles ali, Coqueline ali, vamos deixar por enquanto, só essa substituição, só para a gente ver ali, conforme for, a gente muda mais para frente, olha aí, dois minutos, a mudança já feita, olha aí, já veio o Gaia ali, na cobrança do lateral, lançamento dentro da grande área, tira a defesa, Gonçalo Guedes, vai bater, finalização, olha aí, faz a defesa, faz a defesa ali, a lança ali, para a equipe do Valencia, já no segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, vai rodando o tempo, o relógio anda rápido demais, contra o time do Valencia, já faz substituição ali, entra o Brian Gil ali, olha o Garay, vai fazer a cobrança curta, para Condômbia, Condômbia toca curto, para Dani Pareiro, cruzamento, para Gonçalo Guedes, já fez o drible, vai bater, Gonçalo Guedes, tira da linha a defesa aqui, defesa do goleiro, do Leganês, Gonçalo Guedes, já entrou, olha aí, falta perigosa, em cima da barreira, devolve a bola, pode ser um contra-ataque agora, rouba a bola, não, achou muito bem, na entrada da grande área ali, vai tocar para trás, Rubens Pérez, vai voltar a bola do outro lado, virou do outro lado, passivo, tocou o Brian, vai chegando, Silva de novo, pressão em cima dele, tem que tomar a bola, olha, Gonçalo Guedes já antecipou, olha o Gaia, vai levando a bola pelo meio, vai puxando o contra-ataque para o time do Valência, que bola para o Rodrigo, achou muito bem o passe, o Rodrigo bateu, pega o goleiro, será que vai ficar no 0x0, mas a pressão é muito grande do Valência, Rodrigo vai fazer a cobrança, tocou o curto para Dani Parejo, devolveu para Florenzi, olha o Florenzi, tocou, Dani Parejo, pode fazer o cruzamento, ele resolveu, virou do outro lado, Jacabir, zagueirão está curtindo onde o atacante, com o Dombia, vai tocar a bola de lado, Gonçalo Guedes, já devolveu a bola para Jacabir, não, deu o segmento no lance, 21 minutos ali, vamos fazer a substituição aqui, galera, o Gamero não melhorou a nota dele, eu vou colocar o Max Gomes no lugar dele, o Max Gomes, aqui o Carlos Soller também, não melhorou a nota dele, eu vou colocar o Daniel Wallace ou o Coqueline, e eu vou colocar o Daniel Wallace, mudar ali os dois pontos ali, Max Gomes e, olha aí, já mudou o time deles também, olha o Gaia, vai jogar a bola dentro da grande área, tirou dali o Almeida, Gonçalo Guedes, já levou o Gonçalo Guedes, vai finalizar, bateu, Coelhar defendeu, bate a bola no chão, meu filho, não faz nada dessa comigo não, olha o Coelhar, vai trabalhando, bola no chão ali, tenta o lançamento na frente ali, vai tocar a bola, Roque Mesa vai trabalhando, distribui a bola para o time do Leganês, por Chisa, tocou errado, mas o Almeida recuperou, Roque Mesa, devolveu a bola para o goleirão, vai ser pressionado por Condombia, o Max Gomes vai tentar tocar, olha o Oz, já recuperou o Garay, olha o Oz, Dani Parejo, lançamento nas costas para Gonçalo Guedes, vai desarmado ali, Gonçalo Guedes, ele foi com o Caçó, olha o Gaia, vai chegar na linha de fundo, tocou, Gonçalo Guedes, cruzamento, Max Gomes cabeceia por cima do gol, quase o time do Valencia abre o placar, precisa dessa vitória o time do Valencia, a praiação em cima do Leganês, Rodrigo, o abraço de escanteio curto para Dani Parejo, devolveu para Florenzi, Florenzi pode fazer o cruzamento, devolveu para Dani Parejo, Florenzi de novo, vai devolver para Rodrigo, levou, vai tocando de pé em pé, cruzamento, do outro lado para ninguém, mas chegou o Tiacabir com ela, o Tiacabir faz o cruzamento, Max Gomes, fez o gol, 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 é do Valencia, Max Gomes, pressão do Valencia, aí surtiu o efeito, olha o Tiacabir, curtindo o de ponta, fez o cruzamento certinho, na cabeça do Max Gomes, abiciou no contrapé do goleirão, abre o placar o time do Valencia, uns 26 minutos do segundo tempo, e o Valencia vai assumindo a liderança da La Liga, vamos chegando aí, a 30 minutos do segundo tempo, agora é segurar a pressão do time do Leganês, que vai vir para cima, olha o Coelhar, vai jogar a bola dentro, lançamento na frente ali, já tomou a bola do Gonçalo Guedes, já cabeceou para frente, olha o Gonçalo Guedes vai roubar a bola, roubada de bola do Gonçalo Guedes, vai chegar, já está dentro da grande área, pode tocar de lado, não, preferiu finalizar com o Elhar defender, se toca no meio, o Rodrigo entrava com bola e tudo, o Rodrigo vai pressionar o Coelhar, lançamento na frente ali, olha o Murciza, olha o Uro, Rubens Pérez, tenta o toque, Carrilho, olha que mesa, vai trabalhando o time do Leganês, toca a bola do outro lado, olha o Daniel Osso já tomou a bola, já vai levando em velocidade, vai abrindo pela direita não, olha aí, quase tomou a bola dele, devolveu para a Condômbia, Condômbia faz o lançamento para a Florenze, Florenze vai chegar na linha de fundo, cruzamento, cabeçada do Gonçalo Guedes, passou por cima do gol aos 31 minutos do segundo tempo, vai vencendo ali o time do Valência, 1 a 0, gol de Maxi Gomes, Daniel Osso até agora não tem nota, entrou por último aí, entrou junto com o Maxi Gomes, até agora não tem avaliação para ele, olha aí, o time do Leganês, só mudança, Coelhar, vai fazer a cobrança ali, tocou, roubou o Condômbia, ficou com ela, lançamento para Rodrigo, cara a cara, Rodrigo vai bater, perdeu, Rodrigo finalizou no canto contrário do goleiro, e perdeu o gol, olha o Gaia, cobrou o curto para a Condômbia, Condômbia vai virar o jogo do outro lado para Dani Pareiro, Dani Pareiro domina ali, é o maestro do time, já achou muito bem Daniel Osso, já colocou na velocidade, vai fazer o cruzamento do outro lado, Gonçalo Guedes para Rodrigo, defende Coelhar, é, Rodrigo está de mal com as redes hoje, não quer acertar a bola ainda no gol, vou continuar pedindo mais aqui para a galera, olha aí, 39 minutos, vamos chegar a 40 minutos, o Florenzi já joga a bola ali para Daniel Osso, escorou de novo, Florenzi, cruzamento, vai sobrar, Gonçalo Guedes tira dali o Condômbia e fica com a sobra, Domini ali, quase perdeu a bola, olha o contra-ataque do time do Leganês, Rubens Pérez, lançamento nas costas ali, e saiu o Brahe, cara a cara com silêncio, e bateu! Olha o gol do Leganês, Leganês empata no finalzinho do primeiro tempo, ou do segundo tempo, olha, saiu na velocidade, ninguém acompanhou o jogador, e saiu cara a cara com silêncio, e o silêncio não teve chance ali, achei que o Juizão ia dar um impedimento ali, é, vamos para cima de novo, vamos atacar com tudo agora, atacar, atacar e atacar, finalzinho aí, vamos pressionar o time do, o time do Leganês, Condômbia toma cartão amarelo, Florenzi, vai jogar a bola dentro da grande área, lançamento ali, tira a silêncio dali, é escanteio, olha aí, esperança agora, cinco minutos de acréscimo, o acréscimo aí foi generoso aí, o Rodrigo, vai fazer a cobrança curta com o Dani Parirro, Dani Parirro desarmou o Rodrigo, cruzamento, o garai, cabeceira na mão do Goelar, vamos acertar o gol, meu filho, olha aí, o Rodrigo com péssimas notas ali, não consegue encaixar uma bola ali, olha aí, Dani Parirro, vai fazer o cruzamento, tira dali a defesa, Rubens Pérez, pode ser contra-ataque agora do time do Leganês, pode ser perigoso, Florenzi, Jacobi, Condômbia em cima dele, olha o Oscar, toca curto para Rock Mesa, vai tentar, olha o contra-ataque ali, Raulis vai chegando, tocou para trás, bateu, silêncio e defende, Jacobi tira dali, olha o time aí, vai finalizar o Juizão, vai acabar o jogo, já estamos por conta do Juizão, o Juizão apressou ali o jogador para bater, o Silva, está enrolando, vai acabar o jogo, o Juizão vai terminar aí, olha aí, final de jogo, fomos penalizados aí no finalzinho, gente, o que é isso? Como não lamentar, é só lamentação agora, a chance que a gente teve de assumir a liderança, é, mas faz parte, o time do Leganês veio para cima ali, em uma jogada ali de, pura felicidade do time do Leganês, como que ele me acha um contra-ataque daquele, a gente poderia ter, olha o Rodrigo aí, duas oportunidades, de gol perdida, vamos ver aqui, não poderia ter perdido, não era o dia do Rodrigo hoje, mas fazer o que, né? E aqui eu vou de assertivo, não vou de duro não, ver agressivo aqui, o que é que tem aqui? Não foram o suficiente bons jogos, foi o tipo de jogo que deveríamos ganhar, isso é mesmo, isso é duro mesmo aí, passar a mão na cabeça de jogador não, é galera, felizmente, 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 a gente não conseguiu aí, vamos aqui, a equipe do Valência penalizada com um gol tardio, é, felizmente aí, vamos enviar a nossa adjunta aqui para responder, vamos ler próximo aqui, o treinador do Valência critica a equipe, claro, tem que criticar mesmo, o pagador dando entrevista aí, falando das nossas críticas aí, vamos aqui ao início, e é isso aí galera, próximo jogo nosso aí, já é válido pela Copa do Rei, contra o Cultural Leonesa, eu vou com um time bem em reserva aí, para a gente preparar o time aí, contra o Mallorca, vai ser o próximo jogo da La Liga, vamos torcer aí, para o time do Barcelona, realmente tropeçar, e podemos cair aí para o terceiro lugar, se o Real Madrid ganhar, já não é uma boa torcer para o Real Madrid ganhar, é o futebol, é o futebol, e o futebol manager aí, pregando-nos uma peça aí na gente aí, é isso aí galera, daqui a pouco a gente já volta com o jogo da Copa do Rei aí, para que estivermos certinho, a gente já volta, chegamos a partida aqui, da Copa do Rei, contra o Cultura Leonesa, olha aí, vamos aqui para a previsão de jogo, time treinado aí pelo José Manuel Waira, treinador do Cultura Leonesa aí, o time do Valencia aí, tem uma grande possibilidade de sair com a vitória, vai jogar fora de casa, vai jogar aí no estádio aí do Leonesa aí, vamos escolher nossa equipe, nós vamos aí com a equipe bem, bem diferente do que a gente vem jogando aí galera, a gente vai dar folga aí para alguns jogadores, nós temos o Rodrigo aí que está lesionado, está com uma gripe aí, vai estar tratando em casa, de três a cinco dias ele está de volta, vamos enviar nossa equipe, muitos jogadores aí com falta de preparo de jogo, a Copa do Rei vai ser para esse tipo de jogo mesmo, a gente vai estar preparando aí para enfrentar nosso adversário, nossos jogadores e dar uma folga para o nosso elenco aí, que vai começar a Champions League logo, logo e a gente vai precisar de todo o elenco aí, Copa do Rei, terceira eliminatória, pontapé no Reino de Leão, cidade de Leão, time do, nosso adversário já está escalado com o Leandro, vamos ver aqui, Ivan Gonzalez, Hector Rodas, Anjo Moreno, Castanheda, Sérgio Marcos, Martim, Gudignon, Menudo, Kauaia, e Dione, é o atacante da equipe do, do Leonesa, time do Valencia está escalado com o time praticamente reserva, está com o Domenech no gol, Thierry Mangala, de Akabi, Raume Costa, Manu Vallejo, Daniel Oz, Coqueline, Ferran Torres, Max Gomes e Sobrinho, é o Rubens, Sobrinho, atacante ali junto com o Max Gomes no comando de ataque, vamos para o balneário, vamos aqui, aqui que o nosso deveria ganhar esse jogo sem nenhum problema, vamos lá, Assertivo, acredito em vocês, Assertivo, acredito em vocês, o nosso ataque, acredito em vocês, todo mundo, preparado aí, vamos ao nosso assistente, Túnel, vamos enviar nosso adjunto para responder as perguntas, e está aí o time já preparado, time, concentrado ali na reunião de campo ali, e rola a bola aqui, no estado do Leoneiro, vai trabalhando já o time do Valencia, já buscando o cabo de ataque com Raume Costa, Raume Costa já vai levando aqui pela esquerda, opa, já sofreu falta ali, o Guilhom já vai tomar cartão amarelo, no comecinho do jogo, vamos ver o que o Guilhom vai chegar nele, vai só conversar, olha o cartãozinho já, mandou só acalmar, Daniel Oz já pega a bola para fazer a cobrança, mas não deu seguimento no lance, já vai chegando o time do Valencia, procurando aí, mais uma vitória para passar de fase aí, na Copa do Rei, time pequena costuma dar problema aí, olha aí, seis minutos, zero a zero ainda no placar, sete minutos, buscando aí o time do Valencia, buscar um resultado positivo aí, dando oportunidade a alguns jogadores que não vêm jogando, como o Manu Valerro, o Juvem Sobrinho não vem jogando, olha aí, já é lateral para a equipe do Valencia, vai trabalhando com o Torres, o Torres já botou na velocidade, já vem pelo meio, vai buscando a jogada, pode dar o passe não, preferiu inverter do outro lado aqui para o Manu Valerro, vai chegar o Manu Valerro, cruzamento, Max Gomes, BOL, é do Valencia, Max Gomes, uma linda assistência do Manu Valerro, olha o passe do Torres do Manu Valerro, levou e entrou dentro da grande área, chegou, fez o corte, fez o break, o Max Gomes subiu sozinho, exagerão não acompanhou o Max Gomes, ele cabeceia para o fundo das redes, o Leoneza já toma o primeiro, o Valencia vai jogando muito bem, vamos chegar na 15 minutos do primeiro tempo, um a zero para o Valencia, nessa busca aí, passar de fase aí na classificatória aí da Copa do Rei, time altamente aí, reserva aí, olha aí, Domenech já vai fazer a cobrança para a Mangala, Mangala vem jogando aí agora, lançamento do Mangala para frente ali, já vem o time do Leoneza, o time não é bobo não, olha aí, Raul Costa já corta, passa a bola com o Gonzalez aqui, pela direita, roubada de bola do Manu Valerro, olha o Manu Valerro, vai chegando, está empolgado, olha aí, desarmado, mas ficou com a sobra, olha o drible que ele fez, que passei ali na frente, mas o Gonzalez recuperou, lançamento nas costas ali, Raul Mecosta já vai ficar com a bola, toca a bola para a Diacabinho, Diacabinho falhou no último jogo, mas dá uma oportunidade para ele de novo, Daniel Oz já inverteu o jogo do outro lado, ali quase ali o Ferran Torres fica com ela, olha aí, caçanhado, olha a roubada de bola do Maxi Gomes, tocou para a sobrinha, travado na hora do chute, Sérgio Marcos joga para frente, Kawhaia, Coqueline já fica com a sobra, já distribui para Daniel Oz, toque de primeira, vai tocando, olha o Torres, vai chegar na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, não, tocou para Thierry, Thierry vai fazer o cruzamento, Coqueline, por cima do gol, a cabeçada do Coqueline, time do Valencia vai trabalhar na bola certinho, Mangala já toca a bola curta para o Thierry, Mangala, vai tentar o lançamento, não, devolveu para Domenech, Domenech vem puxando ela, vem trazendo, vai ser pressionada ali, toca a bola para Mangala, de primeira para Coqueline, Mangala já tendo o lançamento para Torres, quase o Torres vai com ela, Kawhaia, jogando a Kawhaia, já vai buscando ali na frente, Ferran Tô já tomou a bola dele, já devolveu para Coqueline, Coqueline para Mangala, olha o Mangala, Jacabi já recebe, devolve a bola para Domenech, Domenech vai ser pressionada ali, ele vai sair jogando com quem? Não, preferiu o lançamento para Jacabi mesmo, passe curta o Mangala, já tenta o lançamento, olha o Maxi Gomes ali, para o Sobrinho, devolveu do outro lado para o Torres, olha o Tozzi, vai chegar na linha de fundo, tocou para Thierry, já passou, cruzamento o Maxi Gomes, o goleirão defendeu, escanteio, escanteio para o time do Valencia, quem vai fazer a cobrança é Raul, me encosta, cruzamento o Maxi Gomes, Leandro faz a defesa do goleirão do Leoneza, olha aí, tenta o chutão, olha, chutou errado o Maxi Gomes, gol do Valencia, uma jogada bizarra do goleiro do Leoneza, olha o que ele foi tentar fazer, foi sair jogando ali, olha o chutão que ele deu ali, o Maxi, o Torres já cabeçou no pé do Maxi Gomes, e o Maxi Gomes, não tinha nada a ver com isso, jogou para o fundo da rede, 2x0 para o Valencia, vai passeando aqui o time do Valencia, o Maxi Gomes já faz o seu segundo gol, vai vencendo o 2x0, dois chutes a gol, dois gols, o Maxi Gomes vai passeando, o Leotier, joga curta ali com o Torres, o Torres já botou na velocidade, já girou em cima do marcador, já vai puxando a bola pelo meio, olha o Torres, vai abrindo espaço, vai abrindo espaço para ele, Leandro faz a defesa, é só bater no canto em Torres, bater no canto que dava certo, olha aí, Raul Mecosa vai fazer a cobrança ali, vai jogar curto, é, vai jogar curto aqui, o jogador está perto, mas o Valencia dominou, tocou de novo para Raul Mecosa, cruzamento, Torres cabeçada, vamos o goleiro Leandro, 2x0 Valencia, olha aí, agora sim ele acertou o balão, mas Raul Mecosa já tomou a bola, já veio o time do Valencia de novo, Raul Mecosa, vai buscar a bola para trás, tocou ali para Daniel Wals, já passou por meio, Coqueline, vai bater Coqueline, quase que faz um golaço, Coqueline, que chute de fora da área ali, quase ele acha a gaveta, e acha o ângulo superior ali do goleirão Leandro, e é um passe perigoso ali, olha aí, falta Coqueline, Max, vamos defendido, remate aos 35 minutos, chegando ao finalzinho do primeiro tempo, chegando aos 40, o time do Valencia vencendo 2x0, tranquilo o jogo, o Thierry estava com a nota boa, caiu um pouquinho, mas melhorou de novo, o Sobrinho não está com a nota muito boa, olha aí, cruzamento do Raul Mecosa agora ali, dentro da grande área, Raul Mecosa, mangala, KVC, Thierry tocou, é do time do Valencia, Torres, olha a cobrança do escandeiro, Raul Mecosa na cabeça do mangala, ali no olho, Thierry tocou para trás ali, o forro sozinho, o goleirão estava ajoelhado, sem chance de defesa, 3x0 para a equipe do Valencia, Valencia vai vencendo 3x0, vamos chegando ao finalzinho, vamos até 47, já estamos 46, vamos chegando, vai finalizar o primeiro tempo, é o que acontece, final do primeiro tempo, Valencia vai passeando aqui, contra o time do Leoneza, olha aí, tivemos aí 11 arremates, 8 foram no gol, total de 9 faltas, só que o Valencia não tem poste de bola, interessante, 65 poste de bola do Leoneza, é, estamos jogando aí praticamente no contra-ataque, olha aí o time, concordou, vamos para o segundo tempo, vou fazer a minha substituição, vamos para o segundo tempo, menudo, atapai a Corruda, Martinho, trabalhando o time do Leoneza, Gonzalez, achando pelo meio ali, Sérgio Morales, nota 9.0 do Max Gomes, está atropelando as notas, temos o Max Sobrinho aí, que não está com a nota muito boa, mas vamos ter que caçar um jeito de melhorar, talvez a gente inverte o Max Gomes com ele, o Coqueline viu o cartão amarelo, não é bom o Coqueline, o cartão amarelo nesse altura do jogo, vamos aqui, poste de bola ali, ainda continua a poste de bola, maior para o time do Leoneza, 10 minutos do segundo tempo, afasta o Martinho, toma cartão amarelo para o time do Leoneza, olha o Coqueline, já nota 6.9, olha o Thierry, vai fazer a cobrança do lateral dentro da grande área, Sobrinho, sobrou o Torres, Coqueline, de peixinho ali, o jogador do Leoneza tira a bola, que chute do Coqueline ali, o jogador foi corajoso, empurra a cabeça na bola ali, 16 minutos, vem o time do Leoneza agora, campo de ataque com o Gonzalez, Martinho, olha aí, pode ser roubada de bola, Gonzalez, vira a bola pelo meio, Sérgio Marcos, olha o Coqueline em cima dele, devolve para o Gonzalez, pressão do time do Valência, vai dificultando o toque de bola ali do Leoneza, toca para trás, menudo, vai devolver a bola lá, tentou o lançamento nas costas ali, olha o Gurdjian, vai chegar, foi driblou, já passou o cruzamento, vai bater, Dômei, né, aqui fazer defesa, já cabia, errou o bote ali, 17 minutos do segundo tempo, lateral agora para o time do Leoneza, pressão na saída de bola, olha o toque, saiu muito bem, tocando muito bem ali, equipe do Leoneza, Martinho, pressão, Hector, Sérgio Marcos, vai errar essa saída de bola aí, quer ver? Escuta, olha o Sérgio Marcos, vai trabalhando, achou muito bem o Gurdjian, vem agora para o campo de ataque, o time do Leoneza, vai voltar a bola, para trás para o Martinho, está tocando bem o time do Leoneza, ficando com a posse de bola, olha o lançamento nas costas do lateral, do Rami Costa, já desarmou ali, mandou valer, lançamento, passe, sobrinho, olha o sobrinho, olha que passe do sobrinho, para o Maxi Gomes, vai chegar o Maxi Gomes, bateu, pega o goleiro Leandro, que passe ali do sobrinho, para o Maxi Gomes, foi muito bem o passe dele, olha o Anjo Maria, Angelo Martinho, Kawhaia, Sérgio Marcos, vai trabalhando no time do, do Leoneza, Martinho, olha a roubada de bola, Maxi Gomes, tocou na frente, para o sobrinho, vai sair sobrinho, cara a cara, com o goleiro, bateu, pega o goleiro, tira dali o zagueirão, perde uma chance, fácil do sobrinho ali, era só, cutucar no cantinho, que dava, perdeu uma grande chance ali, Ivan Gonzalez, toma amarelo, olha o Mangala, vai fazer a cobrança de foto, para Coquelino, Coquelino já está de pendurado, distribui a bola para Torres, Torres vai fazer o cruzamento, o Maxi Gomes antecipa, o Marcavição para fora, 25 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, vamos chegando, Anjo Martinho, Castanhari, Sérgio Marcos, achou muito bem Martinho, Sérgio Marcos, toca a bola do outro lado, ali quase ali, o Manu Valenho tomou, o Gordinho, vai levando pelo meio, já passou, o Diacabi vai em cima dele, e vai finalizar, muito mal a finalização, do jogador do Leoneza, totalmente torto ali, vamos dar aqui, uma pedidinha demais, aqui para a galera, aqui só vamos pedir, o nosso assistente aqui, isso, Sérgio Marcos, está trabalhando muito bem, a bola ali, não, é que não, vamos cancelar aqui, é que ele aqui, e demais aí, substituição no time do Leoneza, nosso time não vai mudar ninguém por enquanto, 28, só se alguém cansar demais aí, 29 minutos, vamos chegando aí, é o finalzinho, de jogo, o Mangada vai trabalhar curto com o Thier, o Thier tenta lançamento para Torres, olha o Thier, já está dentro da grande área, pode fazer o passe, Maxi Gomes, travado, o Coqueline, escanteio, escanteio, para a equipe do Valencia, vai fazer a cobrança, Daniel Oz, Daniel Oz, já toca curto ali, na entrada grande área, para o Coqueline, Raul, me costa de novo, Maxi Gomes, cabeçando a mão do goleiro, é que vamos, só fazer uma inversão aqui galera, quero ver se o sobrinho, se ele joga invertido aqui, o Maxi Gomes aqui, vamos inverter ele aqui, ponta de lança fixo, não, o dele, e o Maxi Gomes na função dele, só para mim ver, para a gente ver se vai dar certo, olha aqui, só para a gente, fazer uns testes ali, olha aí, Castanheira, Kawaiya, vai trabalhar no time do, do Leoneza, Angel, olha o Angel, Castanheira, volta a bola com o goleiro, Leandro, toca, perigoso esse toca ali, Hector Rouras, olha o Gonzalez, vai trabalhar na bola com o Luke, olha o Luke, joga com o Martim, olha o Luke, lançamento nas costas do Raul, encosta para o Gonzalez, vai chegar para fazer o cruzamento, olha o cruzamento na área, perigoso, tira, tira, já puxa o contra-ataque o Torres, vai tentar ali o passe ali, lançamento ali no Maxi Gomes, ganhou o Maxi Gomes, mas foi falta ali, falta perigosa ali no Castanheira, vai tomar um cartãozinho amarelo aí, o Juizão vai, cartão vermelho, que isso Juizão, foi exagerado, cartão vermelho para o Castanheira, não é que era perigo de gol ali, olha o Rome Costa, lançamento na frente ali para o Maxi Gomes, olha o Maxi Gomes, pode dar o passe ali o Maxi Gomes, vai levando pelo meio, olha ali o Maxi Gomes vai carregando, ninguém chega, toca a bola para o Rome Costa, vai fazer o cruzamento, o Rome Costa chegou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, olha o Torres, cabeçada por cima do gol, grande perigo ali, o time do Valencia vai vencendo 3x0 ali, teve o jogador expulso do Leoneza, achei um pouco exagerado o Juizão aí, bem pesado na jogada, mas olha ali, lançamento para o Maxi Gomes, o Maxi Gomes já carregando, já voltando a velocidade, já sofreu falta, o Juizão deu vantagem, tocou o Manu Valerro, olha o Manu Valerro, bateu para fora, poderia ter entrado mais dentro da área, e finalizado, não foi o que ele fez, olha aí, já recuperou a bola do time do Valencia, olha o Torres, tem espaço, tocou para o Maxi Gomes, é só escolher o Torre, que que é isso o Maxi Gomes, apesar que o Juizão deu escanteio, mas horrível a finalização dele, olha o Daniel Watts, tocou curta ali na entrada, grande a área para o Raul Costa, tocou de novo, Daniel Watts, cruzamento, olha o gol, opa, quem estava fora de jogo, foi gol contra, ah, o Daniel Watts estava impedido, ah, mentira, velho, olha o Daniel Watts, cruzamento, ali o Coqueline, ainda venceu a bola, passou perto, hein, o Daniel Watts estava impedido ali, jogada 3 minutos de acréscimo, 3x0, Valencia vai administrando o jogo aí até o final, olha o Torres, pode achar mais um gol aí, olha o Torres, já está dentro da grande área, pode fazer a finalização perigosa, o Leandro defendeu, chutou, abriu espaço, ele bateu com o gol, Alme Costa na cobrança, cruzamento, olha ali, olha o Gonzalez, o Gonzalez tira dali, vai marcar a pênalti ali, uma cara estranha ali, Alme Costa, lançamento, sobrinho, Cabiciu, tira dali a defesa, ele já cabia, Cabiciu, não vai valer, toque no meio para o Coqueline, olha o Coqueline, tem espaço, que passe para o Torres, perdeu, perdeu a chance no Torres ali, olha o Mangala, volta a bola, devolve a bola para o Domenech, 47, vamos até 48, sem muita pressão, o Domenech já achou muito bom na linha UAS, lançamento ali para a Thierry, vai chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento, vai ser trabalho, não passou, olha o cruzamento, Maxi Gomes, que defesa do goleirão Leandro, chegando ao finalzinho da partida, Leandro põe a bola no chão, tenta o lançamento ali, olha ali, o Kawhi já perdeu a bola para o Thierry, Thierry já vai levando a bola na velocidade, já deu o corte, cortou o Coqueline, que passe para o Torres, pode fazer o cruzamento, olha o Torres, vai fazer o cruzamento de novo, do outro lado, ele tira da linha, mas o Valerro ficou com a sobra, olha ali, cruzamento, Maxi Gomes não, cabeçou, o Torres vai ficar com a sobra de novo, é fim de partida, o cruzão não quis deixar, reclamou o Torres ali, não gostou ali do Gisele ter terminado o jogo ali nessa jogada, olha aí o time do Valencia aí, com 39% de bola, foi muito efetivo, a oportunidade que teve, foi lá e fez, 18 finalização a baliza, o que que é isso, é um absurdo, o Ferran Torres é o melhor jogador em campo, ah não, o Maxi Gomes, o Ferran Torres 39.1, o Maxi Gomes, o Gomes da partida, vamos para o vestiário, vamos aqui, Luz Jair, estou muito contente com o resultado e com a vossa exibição, beleza, terminar a conversa, vamos continuar aqui, o time do Valencia vence, vencendo o time do Valencia, vai passar de fase aí, vamos aqui a nossa página de início aí, e é isso aí galera, chegamos aqui mais um final de episódio, tivemos duas partidas aí, um empate com o Leonez, e uma vitória sobre o Leoneza, lá pela Copa do Rei, a equipe do Mallorca é o nosso próximo adversário, daqui a quatro dias, no dia 26 de janeiro de 2020, é isso aí galera, vamos ficando por aqui, e até a volta aí, 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 Obrigado.